Moura terra que te beija, o ardil ou a diana As outras causas se inveja, linda vila ou lentejana Oh Moura linda, de graça infinda Como tu, outra não vi Simples tigela És sempre bela És sempre bela Como belo é tudo em ti Nos teus prados verdejantes, salpicados de papoila Tornam-se mais cativantes Se o mal dá lindas moçoilas Oh Moura linda, de graça infinda Como tu, outra não vi Simples tigela És sempre bela És sempre bela Tornam-se mais cativantes Tornam-se mais cativantes Tornam-se mais cativantes Tornam-se mais cativantes